Música Na manhã dessa terça-feira nós estamos recebendo aqui na redação do Jornal NH a visita da turma 41 do Colégio Santa Catarina. E a professora Jane vai explicar pra gente como os alunos trabalham o jornal na sala de aula. Tudo bom professora? Tudo bem, bom dia. Bom dia. Que tipo de projetos vocês desenvolvem com o Jornal NH? Nós aproveitamos o trabalho do tacho que sai em todos os domingos através de uma tira que ele prepara e com o título, trabalhamos no mês passado o Plane Tacho Brincando com o Alfabeto onde o tacho cria através das letras alguns desenhos. Ele aproveita a letra e dentro da letra ele cria algum desenho dizendo inclusive através de frases o que ele criou, por que ele usou aquela letra o que aquela letra significa dentro do seu desenho. Então eu aproveitei o mesmo trabalho do tacho e cada aluno recebeu então o seu papel onde eles escolheram as letras que eles gostariam de trabalhar e nós criamos também o Alfabeto Divertido através da ideia do tacho que trabalha com o Jornal NH. Certo, então muito obrigada. Muito obrigada pela visita. Obrigada. Tchau. 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 Tchau.